Bom dia investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar de uma ICO que é de mineração, isso mesmo. Eu já minerei muito aqui, eu tinha várias placas minerando, Ethereum, e é um negócio lucrativo se você pensar nele como um investimento a longo prazo. Se você for minerar para pagar suas despesas, não compensa, foi o que aconteceu comigo, eu na época minerei 762 Ethereum e vendi eles por menos de 10 dólares. Hoje a gente sabe que está quase 600, 700 dólares e no final do ano bateu 1.500 dólares e a previsão é que chegue a 2.500 dólares no final do ano. A X1, ela vai minerar mais de 50 moedas, mesmo se você não tiver conhecimento nenhum de mineração, ela tem os especialistas e vai fazer isso para você. Basta você adquirir os tokens dela, entendeu? Ela está sendo muito bem cotada na comunidade de Bitcoin, o sistema dela é muito interessante, a ideia do profit dela também. Eu já não gosto de falar quando você fala assim o ROI dela, que ela é 140% minerando as moedas, eu já fico assim meio preocupado, porque não tem como saber, né? Isso daqui a gente não tem como saber, o mercado é instável e a gente varia muito. Aqui ele está o retorno, né? Que você, ele está fazendo um cálculo aqui, perfeito? O retorno de mineração, o projeto de mineração deles. Aí ele está explicando o que é o AXI, é o token deles e vai minerar várias moedas, ele vai pegar sempre a moeda que tiver com o profit melhor. Metade do dinheiro que for, metade das criptomoedas que forem sendo minerados, vai ser vendido e vai ser colocado num banco com dinheiro fiat, que eles falam, e a outra parte, numa carteira fria, as criptomoedas. Então ele está explicando aqui, né? O CEO deles aqui e tudo. Mas como eu sempre recomendo para vocês, antes de vocês investirem em qualquer ICO, leia o whitepaper, pesquise o team member, pesquise a equipe, pesquise muito, leia, digite no Google. E esse dinheiro que você vai investir é um dinheiro que não pode fazer falta para você, tá? Porque é um investimento de alto risco, entendeu? Minencrypt, aí ele está explicando quais são os problemas, quais são as soluções, perfeito? Aonde eles estão sendo notícias da mídia? Eles estão aqui na ICOBANK, eu gosto muito da ICOBANK, está 4.1. Aliás, a ICOBANK não é sinônimo, porque não pode ser um problema, tá? Como eu vou fazer outros vídeos e vou mostrar para vocês. Mas aqui já nós temos os votos aqui do pessoal que é especialista, eles estão com uma nota muito boa, O mínimo de investimento são 100 tokens, o softcap deles é 1.250.000 AX1, tá? E o hardcap 22, 22, 22, 22, 22, eles gostam desse número. Por que você deve escolher esse tipo de mini? Essa piscina de mini que eles falam, mini é um pool, né? Aí ele está explicando aqui qual que é a grande diferença deles, eles são investidores nessa tecnologia, eles vão conseguir se adaptar às mudanças da tecnologia, que logo, logo o pessoal vai ter que mudar essa criptografia do Bitcoin, do Ethereum, porque o computador quântico está aí. A pesquisa deles, eles têm pesquisa de desenvolvimento, a operação dele é escalonada e tem as facilidades dele. O data center deles é muito moderno, eles têm especialistas em TI, tem vários recursos bons, tá? Realmente é uma ICO atrativa. Aí ele está mostrando o roadmap deles aqui, como é que vai funcionar, tá? Em junho, eles já vão começar a construir o mini center deles. E no terceiro ou quarto quadril de trimestre, eles vão adicionar o desenvolvimento deles adquirido. O crowdshare deles, eles estão explicando aqui o total de tokens que eles estão colocando. A ICO já passou do 1, 2, 3, estamos no último estágio delas. Então tem chance ainda de você investir. O investimento, ele está 0,0014, tá? Ele estava mais caro, ele abaixou e todos os tokens que sobrarem. O mínimo são 10 tokens. 8% distribuídos por fundadores, 2% para as campanhas de bounty e 90% para a venda pública. A equipe deles, como eu falei, eu recomendo vocês olharem, examinarem o currículo. Eu tenho o LinkedIn aqui, que é muito bom para vocês verem isso. Me parece ser uma ICO top, perfeito? Não tenho dinheiro para investir, mas se eu tivesse, eu investiria. Eu vou falar no... O investimento, ele tem que ser pulverizado. Você não pode centralizar ele. Eu investiria a longo prazo aqui. Eu vou falar para você uns 500 reais, tá? Eu, deles. Agora, nem tudo que é bom para mim é bom para você. Então você tem que entender isso. Você tem que analisar e ver o que você faria, perfeito? Qualquer dúvida, na descrição do vídeo tem o website, tem o white paper, que você tem que ler se você for investir. E tem o telegram dele, que você tem que participar se você for investir. Qualquer dúvida, você tem meu WhatsApp aí. Também é só me adicionar, perguntar, que eu estou disponível para te ajudar, perfeito? Eu te dar uma dica e te ajudar a fazer qualquer tipo de investimento e dar a minha opinião. Mas é minha opinião, tá certo? Você tem que ter a sua também. Tem que criar a sua própria opinião, criar a sua própria visão do mercado. E para isso você tem que estudar. Sem estudar, não dá. Se você achar... Ah, eu acho que vai dar lucro. O achar é complicado. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Aqui tem um quadradinho vermelho. Clica nele. Inscreva-se aqui no meu canal. Clica no botãozinho de joia se você gostou. E ativa as notificações para você estar recebendo notificações dos reviews. Que nem esse é um review que eu estou fazendo. E dos airdrops que eu faço também. Ah, e também na descrição eu estou colocando uma lista com um monte de airdrops. Que dá para você ganhar um dinheiro aí sem investir um real. Sem gastar um real. Só gastando o seu tempo. Tá bom? Obrigado por assistir o meu vídeo. Tchau. Tchau.